Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor do canal Cacê da Gus Muzi e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem Jotaro do Aminio Jojo do Muzi. E antes de trazer a curiosidade, peço a que alguém me fez, espero que você se inscreva no canal, assista comigo, compartilhe, comenta e inscreva nas minhas redes sociais que eu vou deixar na descrição. E um recado importante, antes da medida, a curiosidade da gameplay é que se vocês não notaram, ou se vocês notaram, que às vezes o meu áudio do personagem fica bugado, um ataque fica no outro, e isso infelizmente eu não consegui resolver. Mas nem sempre acontece isso, o que acontece é que de vez em quando tem um ataque, tem uma fala que estava programada que vai ser utilizada naquele ataque. Como são muitos áudios, não tem como sempre acertar em todos, então às vezes, vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem um, eu tinha um, um Luke dando um ataque lá, que eu não sei falar o nome direito, que é um ataque que ele tá pegando fogo na mão, que a mão dele tá pegando fogo. Eu coloquei essa voz certinha no arquivo dele, só que aí, essa mesma, essa mesma voz tendo um ataque onde ele dava soco, vários socos no inimigo, aí ele acabava repetindo a mesma, a mesma palavra que ele falava na mão, pegava fogo. Não sei o porquê, o cara que tirou o personagem colocou a mesma fala no mesmo personagem, aí se eu coloco uma frase em uma, o outro também vai ter, então se eu tirar de um, o outro não vai ter. Aí fica complicado de estar dentro do progresso, do muge, do personagem. Se eu remover, ele não vai ficar sem fala, então, é isso, vai ter que deixar de afim, e... é. Mas voltando aqui, é só isso que eu queria falar, é... Uma curiosidade dos personagens do Jotaro, alguns personagens, ou outra coisa que eu esqueci de comentar pra vocês, Alguns personagens tem tipo, animações secretas, quando começa a partida tem aquela animação, dele falando alguma coisa e começa a luta. Algumas tem algumas animações secretas, que é com um personagem específico, tipo... O... O Jotaro vai falar com o Dio, eles vão se encarar e vão começar a trocar porrada antes da luta começar na animação. Eles vão falar, vão se ameaçar e depois começa a luta. Eu... Mas isso só funciona com um chá específico. Esse chá que eu vou estar trazendo é um Jotaro específico pra falar com o Dio específico que eu vou trazer depois, no próximo vídeo. Aí... Vai ter... Esse não é o chá original Jotaro do jogo do Jotaro PS1. É um chá totalmente modificado, com cores novas, dá várias palhetas de cores diferentes que dá um brilho a mais no personagem. E... Ele não vai interagir com outros personagens. Pelo menos quando eu tava mistando nos arquivos dele, ele não tava interagindo. Ele não tinha fala pra outros personagens só com isso. Talvez eu esteja enganado, mas acho que não estou. E... É isso. Alguns personagens vão ter fala secreta, outros não. E... É isso. Vamos começar a gameplay e... Vai. É o duelo. Vamos ver qual de nós dois é mais rápido no saque. Eu vou quebrar toda a sua... Round 1. Vai. Vamos ver. Vamos ver... Agora vamos ver... Agora我想untei- Come Deanhi. Agora eu vou ter... Actually, fragen em tamanоры. Até então vamos ver. Agora eu vou ter... Agora eu vou ter... Agora eu vou ter... Aplatinum! oh, mas que saco... SUM! Такладium! Kauviation Sound! SUM! 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 Você cometeu um grande erro! Você me deixou puto... Mu. Round Two... Fight! A CIDADE NO BRASIL 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 Você me deixou fruto